A Fundação Banco do Brasil apresenta para você uma receita de qualidade de vida. É o projeto Alimentação Sustentável. Para colocar mais saúde na mesa, misture ingredientes fáceis de encontrar. União, garra e vontade de mudar a realidade. Junte a mesma medida de mobilização e participação de todos. Acrescente informação à vontade e sirva grandes porções de saúde. Por meio de seus programas sociais, a Fundação Banco do Brasil está levando essa simples receita a todos os cantos do país, com informações saborosas, nutritivas e saudáveis, para que estejam ao alcance de todos. Há muitos anos, o homem retirava da mãe natureza alimentos típicos da sua região, que nasciam em determinada época do ano. A quantidade produzida garantia o consumo próprio e a armazenagem para períodos de entre safra. Esses produtos também eram vendidos de casa em casa, em cestos, carroças e nas vendas. Depois passaram para os mercados e feiras livres, em cidades maiores. Com o aumento da população e do consumo, foi preciso aumentar a produtividade. Grandes produtores passaram a se dedicar ao plantio e beneficiamento em larga escala de um determinado tipo de produto. Essa atividade é chamada monocultura, que ocupa grandes extensões de terra, como por exemplo, cana-de-açúcar, soja, café, milho, laranja, maçã, cenoura, entre outras. O cuidado com as grandes plantações de monoculturas exige o uso de produtos químicos, mais adubo e mais defensivos. Porém, isso empobrece o solo e contamina a água, a terra e o ar. E contamina também quem planta e quem consome o produto final comprado nos hipermercados. O pequeno produtor, por sua vez, sem condições de competir no mercado, acaba deixando sua terra para tentar ganhar o sustento de sua família nos centros urbanos. Além de prejudicar o pequeno produtor, a monocultura trouxe outros problemas. A pouca diversidade de produtos, o uso de sementes manipuladas para garantir produção o ano inteiro, o empobrecimento mineral do solo e a produção de alimentos contaminados e cada vez mais pobres em nutrientes. Conhecer a variedade de alimentos naturais mais nutritivos presentes na própria região permite às pessoas consumir produtos saudáveis e contribui para a qualidade da alimentação. A antropóloga doutora Maria Nina de Magalhães, que trabalha com agricultura familiar em comunidades indígenas e quilombolas, sabe que esses problemas não se restringem apenas à falta de dinheiro para comprar alimentos. As pessoas começaram a valorizar muito os produtos industrializados, comprar em supermercados, a comer aquilo que não nutre, mas aquilo que enche. Eu acho que a fome no Brasil é uma questão muito mais de educação e de reeducação alimentar do que de falta de alimentos. O consumo frequente de produtos com baixos valores nutricionais leva à chamada fome oculta. Tentando suprir as necessidades diárias de nutrientes, a pessoa ingere produtos industrializados em maior quantidade, gasta mais dinheiro e alimenta-se menos. A fome oculta pode provocar diversos tipos de doenças. O importante não é a quantidade que se come, mas a frequência de consumo de alimentos orgânicos mais nutritivos. Doutora Clara Brandão, nutróloga, estuda os problemas relacionados à carência nutricional na alimentação. Além da desnutrição por deficiência proteica e calórica, ela é fundamentalmente por deficiência de minerais e vitaminas, como é o caso do cálcio, do zinco, do ferro, etc. Isso pode levar a várias coisas, inclusive a questão da obesidade, a questão de doenças crônicas não transmissíveis, como são chamadas hoje. A alimentação inadequada afeta não só a saúde, mas também pesa no bolso. Comendo alimentos de qualidade, podemos economizar cerca de 30% no orçamento familiar. O café da manhã, para seis pessoas, sem direito a repetição, um pão com margarina, uma xícara de café com leite, sai hoje em Brasília em torno de 40% do salário mínimo. Só que ela usa o trigo que é importado, que nunca é orgânico, aí usa margarina cheia de produtos químicos, aí põe o açúcar com café. Se ao invés disso ela usasse algo à base de milho ou de mandioca, a gente baixaria em torno de 15%, de 13% a 15%, o que daria num ano uma economia média de 3 a 4 salários mínimos. Quando se fala em alimentação adequada, devemos considerar também a questão do desperdício. Segundo a Embrapa, em 2004 o Brasil desperdiçou na agricultura 40% do que foi produzido. 44% da colheita estraga antes de chegar à mesa do consumidor. Hoje joga-se fora anualmente cerca de 180 quilos de alimentos por família. A falta de informação sobre o aproveitamento adequado dos alimentos agrava o problema do desperdício em nosso país. Na Escola Agrícola de Brasília, os alunos aprendem a aproveitar melhor o alimento. Às vezes a pessoa tem uma área disponível, mas não sabe como plantar, como produzir esse alimento. E às vezes ele tem o alimento, mas não conhece o valor alimentar, então não sabe que pode aproveitar aquele alimento. O milho, nós podemos produzir diversos produtos, de doces a bolos salgados, tortas, pamonhas, mingau. Mandioca também tem bastante maneiras de aproveitar. O que não se aproveita do alimento pode se transformar em matéria orgânica para adubar a própria horta. Cascas de frutas, de verduras, folhas, talos, tudo que ele puder consumir, que tem valor alimentar, ele pode aproveitar. É muito importante que a escola mostre para o aluno, para quando ele voltar para a sua região, ele levar esse conhecimento para essa comunidade. Para se ter uma alimentação correta e inteligente, o primeiro passo é saber escolher os alimentos que são típicos da região nas estações do ano, porque são mais nutritivos, mais saborosos, plantados com menos adubo, menos veneno e também preservam o meio ambiente. O segundo passo é ter conhecimento sobre o valor nutricional dos alimentos e a forma de melhor aproveitá-los para enriquecer a alimentação diária. Aproveite tudo o que for possível do alimento, cascas, folhas, talos e sementes, porque cada parte da planta tem um valor nutritivo diferente e complementar. Os benefícios se traduzem em economia de dinheiro, ganho de tempo para outras atividades e mais saúde para o corpo e a mente. É possível comer bem apenas acrescentando aos nossos hábitos alimentares o que a natureza nos oferece de mais nutritivo. Arroz, feijão, carne, pão, leite, ovos e peixe são alimentos tradicionais do nosso cardápio. Estes alimentos não são suficientes para suprir as necessidades de nutrientes do nosso organismo. Para que as pessoas de qualquer idade ou nível social possam ter acesso a uma alimentação mais saudável, a doutora Clara Brandão pesquisou o enriquecimento alimentar. Nós estamos com um aumento excessivo de sobrepeso e obesidade. E uma das coisas é que as pessoas compram aquilo que enche a barriga. Então ela vai comprar principalmente o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, o pão, o macarrão. Então seria interessante que ela comprasse, além disso, utilizasse mais folhas, se você olhar a natureza toda, é verde escura, aumentasse o consumo de folhas e começasse sempre, tanto o almoço quanto o jantar, com um prato de folhas verdes escuras, porque isso, além de dar nutrientes, diminui a necessidade tão grande desses outros alimentos. A alimentação saudável tem como princípio a multimistura, ou seja, a variedade de alimentos que compõem todo o conjunto de nutrientes necessários ao corpo. Os estudos da doutora Clara revelaram que é possível obter essa complementação nutricional a baixo custo a partir do aproveitamento das partes dos alimentos que geralmente são desprezadas. A multimistura é feita com os farelos de arroz ou de trigo, com os pós das folhas verdes escuras, como por exemplo as da batata doce, da mandioca e da taioba, e com o pó das sementes de abóbora, gergelim e tantas outras que encontramos na natureza. Uma colher de sopa da multimistura, acrescida todos os dias na comida, é suficiente para promover a saúde. A multimistura, ela deve ser usada por qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, de qualquer lugar do mundo. A grande vantagem é que você só vai absorver aquilo que precisa, porque é um alimento, não é um medicamento. Na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, encontramos um bom exemplo. As crianças da creche Centro Comunitário da Criança logo se beneficiaram com o uso da multimistura. Nós tínhamos muitas crianças desnutridas, muitas crianças anêmicas, devido à questão socioeconômica da comunidade e também até à ignorância na questão alimentação. Em 86, juntamente com outras mães, nós fundamos o Centro Comunitário da Criança. O que nós tínhamos para dar para alimentar essas crianças era muito pobre. E a partir do momento que nós começamos a usar a chamada alimentação alternativa, nós tivemos, assim, uma alimentação mais barata, um sabor bastante agradável e tivemos a oportunidade de dar aos nossos filhos o que realmente eles precisavam. O almoço, o bem, o gostoso, eu vou comer! A multimistura trouxe benefícios para todos. Com o envolvimento dos pais, foi possível levar o conhecimento sobre alimentação mais nutritiva para dentro dos lares. Com os pais aqui, nós trabalhamos através de palestras, de cursos, de encontros e mostrando para eles a importância que é o uso da alimentação alternativa, que é o uso da multimistura. Nós temos uma fabriqueta que nós chamamos de centro de produção de complementos alimentares, onde se produz a multimistura e colocamos em alguns pontos da cidade. São pessoas que compraram a ideia e nos ajuda a manter outras pessoas que precisam. A multimistura pode ser introduzida em qualquer lar e para qualquer idade, porque não gasta muito e não muda o hábito alimentar da família. Além de enriquecer as refeições, melhora a qualidade de vida. O corpo humano precisa de energia para gastar durante as atividades cotidianas. Essa energia provém do consumo de alimentos ricos em minerais, carboidratos, proteínas, gorduras e vitaminas, que nos dão força e vitalidade. Os farelos e pós utilizados na multimistura oferecem justamente todo esse conjunto de nutrientes. A multimistura é utilizada para aumentar o valor nutritivo em todos os alimentos que fazem parte do nosso cotidiano. Produzir a multimistura é muito fácil, como nos ensina a dona Lucinda, que faz parte de um grupo de mulheres da comunidade de São Sebastião no Distrito Federal, que já produzem há anos a multimistura. A multimistura surgiu aqui em São Sebastião depois de um curso de alimentação alternativa, né, que um grupo de mulheres fizeram. O objetivo é incentivar a comunidade de São Sebastião a usar a multimistura. A multimistura não é difícil de se fazer e nem de adquirir os produtos. Pode ser feito em casa, com a sua panela comum que você tem, é um produto natural, feito lá à mão. Os componentes são o farelo de trigo, o farelo de arroz, o pó das folhas verdes, como mandioca, abóbora, chuchu, batata doce. Tem o pó das sementes, né, como o gergelim, o girassol. As folhas verdes você pode conseguir nas chacras, né, pessoas que têm horta. As sementes é do seu dia a dia, né, você vai juntando, você compra uma abóbora, tira uma semente, você compra um melão, tira outra sementinha. O importante é você aprender a fazer em casa. Os farelos são ricos em nutrientes. São obtidos quando os grãos integrais do arroz e do trigo são polidos e transformados em arroz branco e farinha branca. Assim, o arroz e o trigo ficam mais pobres em nutrientes e os bichos atacam menos, preservando os grãos por mais tempo. Esse é o farelo de arroz e esse é o farelo de trigo. Aqui vai uma dica importante na hora de você comprar o farelo. Você tem que pedir um farelo para consumo humano e que não tenha um cheiro de ranço e nem mofo. A primeira coisa que você tem que fazer é peneirá-la para tirar as impurezas que tem no farelo. Depois de peneirada, agora nós vamos torrar o farelo. O tacho tem que estar quente já por 10 minutos no fogo e você vai colocar um terço do farelo na panela para que ele tenha uma tostagem por igual. Ele vai ficar aproximadamente 20 minutos no tacho. Quando ele exalar o cheirinho de biscoito, aí está no ponto certo de você tirar do fogo. Os farelos podem ser misturados em sopas, mingaus, leite, arroz, feijão, bolo, cuscuz, pão, enfim, qualquer outro alimento. Você pode misturar os dois farelos e acrescentar de uma a duas colheres de sopa para cada pessoa nas refeições diárias. As folhas verdes curas são ricas fontes de vitaminas e minerais, como as da mandioca, do coentro, da abóbora, da batata doce, da hortelã, do manjericão e tantos outros. As folhas da mandioca em forma de pó fornecem 7 vezes mais ferro que a carne e 180 vezes mais vitamina A que o leite. As folhas da abóbora contêm 4 vezes mais cálcio que o leite. O uso diário do pó de folhas empitadas na comida estimula o sistema imunológico, reduzindo a gravidade de qualquer doença infecciosa, como gripe, diarreia, dengue, malária e pneumonia. Agora eu vou ensinar para vocês como se trabalha o pó da folha da mandioca. Antes de começarmos a lavar as folhas, é necessário que tenha uma bacia com 5 litros de água mais ou menos e 3 gotas de quiboa ou hiplocorita de sódio para cada litro de água. Depois de lavada, vai ser mergulhada na bacia com quiboa ou hiplocorita, que é a desinfecção das folhas. Elas vão ficar por 15 minutos dentro da água e depois retiradas e passadas por uma outra água, que não precisa demorar muito tempo. É importante que a mesa que seja trabalhada as folhas seja limpa e esterilizada com álcool 70. Depois das folhas lavadas, elas são trazidas para a mesa, para fazer a amarração. Essa amarração é feita no máximo em 5 folhas, para que a secagem da folha seja mais rápida. Depois de devidamente amarrada, elas são trazidas para o varal. O local tem que ser arejado e longe de poeira. A folha, depois de seca, tem que ser amassada com a mão, depois triturada no liquidificador ou socada no pilão. Depois passar numa peneira fina. As sementes são alimentos de grande valor que a natureza colocou à nossa disposição. São concentrados de sais minerais, vitaminas, óleos essenciais e proteínas importantes para o bom funcionamento do organismo. Toda semente tem que ser torrada, como o gegelinho, a linhaça, a abóbora, da melancia, do melão. E no caso, estamos torrando a linhaça. Depois de torrada, toda semente tem que ser triturada. Mas para isso, usamos o farelo de trigo, porque ele facilita a trituração da semente. Porque elas são muito oleosas. Depois de triturada, nós vamos peneirar para que tenhamos um pó bem fino. Para facilitar o uso diário, os farelos e os pós podem ser misturados e acondicionados como um composto único. Agora vamos fazer a mistura. Pega-se um copo de farelo de arroz. Um copo de farelo de trigo. E depois colocamos meio copo do pó da folha. E meio copo do pó das sementes. Depois mistura-se para que ela fique toda por igual. E está pronta a sua multimistura. Por seu valor nutricional e por serem fáceis de produzir, as farinhas multimistura criam oportunidades de geração de renda. As mulheres de São Sebastião ajudam no sustento da família com a venda do produto. Além da importância, da qualidade da farinha de multimistura, ela nos dá ainda uma renda que ajuda em casa. E saímos de porta em porta, falando para as pessoas a importância da multimistura e a gente consegue vender. A multimistura deve ser acondicionada em pote que não seja transparente e bem vedado. Tem validade de três meses fora da geladeira e seis meses se guardada em geladeira. Para adultos, adicione a multimistura de uma a duas colheres de sopa por dia nas refeições. Para crianças, a partir de seis meses, adicione uma colher de chá da multimistura por dia nas refeições. Como você viu, a multimistura é muito fácil de preparar e pode ter várias combinações. Escolha os ingredientes mais disponíveis em sua região e faça a sua. Pouca gente sabe que aproveitar todas as partes do alimento é muito importante para enriquecer a alimentação. Além disso, podemos economizar em média 30% do que consumimos. Normalmente, cascas, talos, folhas e sementes são sobras que vão para o lixo. É um desperdício de toneladas de nutrientes da melhor qualidade. Ellen de Paula Mota, da creche Centro Comunitário da Criança, nos mostra como enriquecer a alimentação diária. O importante é saber que tudo pode se aproveitar. Talos, sementes, cascas, folhas. Abóbora, por exemplo. Nós estamos habituados a comer o fruto. E muitas vezes não sabemos que tanto a semente quanto a casca, nós também podemos usá-la. E elas têm os nutrientes que complementam a própria abóbora. A semente, por exemplo, a gente lava, coloca para secar, mói e pode acrescentá-las em paçocas, em farelos. Tem também a casca da abóbora, que é ralada e acrescentada ao arroz, na hora que está sendo refogado, ela pode estar complementando também o arroz. A banana, o que a gente pode fazer com a casca ao invés de jogar fora? Nós pegamos a casca, lavamos ela, tiramos essa parte, batemos no liquidificador e cozinhamos com açúcar. E daí fazemos uma geleia que fica maravilhosa e muito nutritiva. Da mesma forma que nós usamos o talo da couve, que é acrescentando em arroz, acrescentando os alimentos, refogando, fazendo saladas. E a folha do brócoli também, que pode ser picadinha, refogada ou fazendo salada crua. O couve-flor, a maioria das pessoas cozinham e usam essa parte. E podem estar usando também essa folha para estar fazendo saladas e estar fazendo alguns refogados. Se alimentar bem, é ter consciência de que, às vezes, nós estamos jogando fora aquilo que nós poderíamos estar usando nas nossas refeições. Usando a criatividade, é possível elaborar receitas mais nutritivas e saborosas. Foi a criatividade que levou Ana Lúcia a montar um serviço de buffet que atende eventos e festas na capital. A ideia do buffet surgiu em um curso a respeito de alimentação alternativa. Começamos, então, a preparar pequenos lanches e, aos poucos, fomos nos transformando em buffet. Temos uma grande clientela que aprecia a alimentação alternativa. Na cozinha de alimentação alternativa, nada se desperdiça, tudo é aproveitado. Talos de couve, os talos de agrião, as cascas da beterraba, tudo isso pode ser aproveitado num prato, como esse que nós confeccionamos, que é uma torta, à base de talos e cascas, enriquecida com pó da folha de mandioca e com a multimistura. Outro prato, que é um caldo de abóbora, foi cozida com a casta, batida no liquidificador, coado, e está enriquecido com pó de folha de mandioca, com a multimistura e também com a proteína de soja texturizada que nós mesmos preparamos em casa. Um pão caseiro, enriquecido com multimistura e fibra de trigo, e é um pão muito nutritivo. Nós temos aqui também uma pasta feita com uma maionese de leite, sem adição de gordura, aonde foi acrescentado proteína de soja e também o pó da folha de mandioca. Suco verde, que é um suco de limão, couve e hortelã. Um suco de limão e beterraba, também rico em proteínas e cálcio. O que surgiu como proposta de alimentação alternativa, se apresenta hoje como estratégia de sustentabilidade, gerando saúde e renda. O importante é utilizar os alimentos saudáveis de maneira integral e repassar esse conhecimento para vizinhos, amigos, comunidade. É a garantia de que as gerações futuras desfrutarão desse benefício a saúde do homem e do planeta. Muita gente desconhece, mas existem plantas consideradas mato que são muito ricas em nutrientes e se alastram com facilidade pelo solo. As sementes caem, germinam, nascem e caem novamente. Dona Keiko vive do cultivo da horta. Por tradição, ela e toda a família aprendem desde cedo a conhecer os benefícios oferecidos pela natureza. Esses capim que eu mostrei agora, caruru, serralho, mostarda, tem vantagem de reproduzir sozinho, entende? Praticamente é plantação nativa, né? Não precisa de agrotóxico para sustentar, ela é bem mais forte, né? As pragas acabam forando neles e serve para proteger as plantações. Essa serralha, ela nasceu sozinha também e é bom para circulação de sangue, para abrir o apetite, para anemia, para diabetes também. Na hora que a gente quer mudar a produção, então essa toda caruru, serralha, vira adubo. Esses produtos naturais mesmo são mais resistentes, entende? Eles caem e reproduzem naturalmente, através da chuva, do vento, né? Dos passarinhos. A vantagem dessas hortas perenes é exatamente isso. Elas são plantas que exigem muito pouco trato, mas que têm um alto valor nutritivo e sempre são orgânicas. Um exemplo é a vinagreira. A semente cai, ela nasce de novo com a primeira chuva. E você usa a folha, usa o cálice dela, e você pode fazer vinagre, a geleia, o suco. A moringa oleífera, que você come a folha, a flor, a vagem, a semente e a raiz. Além de poder ter em casa, ela vai usar um alimento que realmente é orgânico e que nutricionalmente é o melhor. Você pode cultivar as hortas perenes com plantas disponíveis na sua região e ter sempre à mão alimentos frescos e nutritivos colhidos na horta da sua casa. Essa é uma maneira simples de manter a saúde da família e do meio ambiente. A pesquisadora da Embrapa, Consolacion Udre, que estuda as relações entre agricultura, saúde e meio ambiente, faz da sua pequena área residencial um rico jardim de nutrientes. Aqui a gente trabalha com a beleza do jardim, né? E junto a gente tem alimentos, produz alimentos e também as plantas para as doenças mais comuns do dia a dia de uma casa, de uma família. Aqui nós temos o nirá. Ela é um enfeite, ela está aqui, parece do jardim, uma planta de jardim e ela é um alimento. O açaí, hoje em dia, é um alimento bastante difundido e na tradição amazônica ele era o leite das crianças, o açaí. O mingau de açaí é usado como leite para as crianças. Ele é fortíssimo em ferro, em inúmeras vitaminas. Ele é um alimento completo. Nós temos a taioba, que a gente usa cozida, cortadinha. E vocês veem, está em plena seca e ela ainda resiste. É uma verdura abundante, rica em ferro e um complemento alimentar de primeira linha, a taioba. E simples, ela dá em qualquer terreno também. A gente pode fazer também uma pequena horta um pouco mais tradicional, que é a alface, a couve, pompondo, com plantas leguminosas perenes. Você tem para a salada verde, a beldroega. Está vendo essa daqui? Quase parecida com o cheiro verde aqui, se mistura, mas ela vai se espalhando. E ela é nativa e também ela é o ano inteiro. Então, finalmente, chegamos aqui na minha cerca de Ora Pronobis. Essa é uma planta que eu considero, entre as plantas perenes, uma das mais nobres. Por quê? Primeiro, você pode chegar aqui e comer a tua Ora Pronobis, que ela é rica em vitamina B. Ela substitui a couve, ela é deliciosa. A vantagem dela, ela não seca. Olhem aqui. Além de não secar, olha como ela vai indo pelo mundo afora. Vai se espalhando e todos os dias você tem esse alimento na tua mesa. Araçá. Hum, uma delícia, vocês não querem? A antropóloga Maria Nina de Magalhães também faz do quintal da sua casa uma fonte de alimentos orgânicos para o consumo do dia a dia. As pessoas podem fazer coisas muito simples. E um quintal pequeno, você pode fazer uma boa horta, você pode fazer um quintal enriquecido. A ideia é a gente juntar aqui verduras, legumes, frutas e árvores nativas e perenes. Nós temos aqui as leguminosas, que é o feijão de porco, que é o guandu, que é fundamental para você nutrir essa terra, para você nitrogenar essa terra. A palma também, que é conhecida no Brasil. Pode ser comida também, você faz um refogadinho de palma. Nós fazemos uma agricultura bem diversificada e a gente planta para colher todo mês alguma coisa, comer todo mês disso que nós plantamos. A horta pode ser um jardim de verduras, frutas e flores, cultivados no quintal, em vasos ou pequenos potes, nos espaços livres das escolas, ruas, praças, muros, cercas e até em vidros dentro de casa. Então, comece hoje mesmo a cultivar a sua horta perene. Uma alimentação mais nutritiva vai trazer benefícios ao corpo e à mente, melhorando a disposição, a autoestima e trazendo mais qualidade à sua vida. Aquilo que você puder usar para que você possa chegar aos 100 anos bem, é lucro não só para você, como para o país e para a própria humanidade. Entre outras mil, nossa terra tem mais frutas, folhas, fibras. Nossa mata, mais sementes, grãos, hortaliças. Nossa água, mais legumes, brotos, flores. Nossa casa tem mais talos, raízes, cores. Em nossa vida, em nossa mesa, uma multimistura nutritiva de sabores. Nossa gente, nossa mesa, um formato de sabores. Arriba de sabores. Transcrição e Legendas Pedro Negri